Hoje é 19 de maio, é o dia mundial de doação de leite humano. Um ato que multiplica o amor das mães e crianças que elas às vezes nem conhecem. Por isso a gente foi conhecer de perto como é que funciona esse processo de doação de leite e quem são essas mães anjos. Ter filhos é o sonho da grande maioria das mulheres. E junto com esse sonho vem o desejo, quase que instintivo, de amamentar. Sempre sonhei em amamentar ele no peito. É uma sensação muito boa segurar ele no colo, olhar para ele, ver o quanto ele dá um sorriso. É muito bom mesmo. É, só que nem sempre esse momento tão sonhado acontece como se planeja. O leite produzido pela mãe pode não ser suficiente ou pode simplesmente secar ou podem acontecer outros problemas. E aí, o que fazer? Passar a alimentar seu bebê com leites industrializados? Isso deveria acontecer só em último caso. A diferença primordial são os fatores de proteção que são as imunoglobulinas que servem como vacina para o bebê, protegendo contra infecções, doenças de origem infecciosa e também os fatores de crescimento que eles contêm os hormônios. Então, são substâncias bioativas e que elas não existem em uma fórmula industrializada. É nessa hora que as mamães anjos entram em ação. Como eu tenho muito leite, eu costumo vir no banco de leite ordenhar para as outras crianças que necessitam, né? Porque eu tenho muito mesmo, bastante. Quanto mais a gente tira, mais estímulo vem e muito mais desce, né? Depois que a mamãe tira o leite, o leite chega aqui no hospital infantil, ele vem direto para essa ala de processamento do leite, porque ele passa por um teste de qualidade, né, Regina? Exatamente. O leite chega aqui no hospital infantil, a gente faz um controle de qualidade que é exigido, né, por lei, pela Anvisa. Chegando aqui, passando pelo controle de qualidade, ele é pasteurizado. Não existe coisa melhor para o nosso bebê prematuro, né? Mãe que doa, está doando amor, carinho. E é justamente por causa destas doadoras que hoje mamães como a Elaine e a Tatiane estão mais tranquilas e cheias de esperança. No caso da Elaine, a sua filha, Valentina, nasceu com hidrocefalia e nunca chegou a mamar no peito da mãe. A pequena precisa passar por uma cirurgia, mas para isso, precisa estar forte. E essa força vem do leite materno. Já que eu não tive a possibilidade, a oportunidade de amamentar a minha filha, eu agradeço imensamente, assim, as outras mães. E doaram aqui para o hospital para a gente poder fazer esse bem. Porque hoje, se ela está forte, se ela vai poder fazer cirurgia dela para melhorar o probleminha dela, é graças a elas, assim, é muito importante. Já a Tatiane, mamãe de primeira viagem e de gêmeos. Os meninos resolveram vir ao mundo antes da hora, com apenas 30 semanas. A partir daí, começou uma luta para que eles ganhassem peso. Todos os dois precisam de leite materno, né? E eu não tinha. E graças a Deus, né, tinha as doadoras. Um só foi para casa, graças a Deus, só falta esse outro. E... Está quase indo. Está quase indo. Se você, mamãe, também quer fazer parte deste grupo que doa amor e vida, é só ir até um dos três bancos de leite que nós temos por aqui. Um no Hospital Infantil, outro na Carmela Dutra e também no Hospital Regional. Mas se fazer esse deslocamento fica complicado, não tem problema, porque o banco de leite vai até você. Se você, mamãe, também quer fazer parte deste grupo que doa amor e vida, é só ir até um dos três bancos de leite que nós temos por aqui. Mas se fazer esse deslocamento fica complicado, não tem problema, porque o banco de leite vai até você. Nós antes, previamente, nós fizemos a seleção das doadoras, as doadoras nos procuram, nós conversamos com elas, vamos até o domicílio, fizemos a anamnese e assim procedemos a coleta. Aproximadamente dez casas, dez casas por semana, segundas-feiras, né? E eu fico muito contente. O leite que eu ia ter que tirar de qualquer maneira, eu estou ajudando as crianças que não têm como se ajudar de outro jeito. Em nome do Pedro e do Bento, mamães, eu agradeço por ter doado o leite. Em nome da Valentina, eu agradeço todas as mamães que estão doando leite aqui para o hospital e se não for aqui, que doem para os outros hospitais de qualquer outra cidade, que faz muita diferença.